Integrado nas comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, a Junta de Vila Franca de Xira distinguiu nove figuras e instituições da terra que estiveram envolvidos na construção da vida democrática local. A entrega de diplomas e do emblema da cidade aconteceu na noite de 17 de Abril durante uma reunião do Executivo da Junta. A título particular foi reconhecido o mérito de Luís Covas, José Correia Soares, António Alves Machado, Maria Eduarda Nobre, Sandra Marcelino, Ana Câncio e Maria da Luz Rosinha. Esta última, a histórica socialista, destacou o papel das mulheres na construção da democracia. Foram também homenageados o núcleo dos combatentes de Vila Franca de Xira e a Associação Alves Redol. No final distribuíram-se cravos e cantou-se o Grândula Vila Morena. É uma reportagem para ler na edição impressa de Um Mirante. Uma saudação particular às mulheres. E eu acho que, como aqui já foi referido, são precisas muito mais mulheres para estas coisas. As mulheres são mesmo para isto, para estes lugares. Porque têm uma dedicação, um empenho e uma entrega que faz a diferença. E peço desculpa aos homens, não estou a querer ofender ninguém. Mas é mesmo assim. Mas dizer-vos que o poder local é uma primeira marca que merece um respeito enorme. Porque é o poder local quem está mais próximo das populações. É o poder local a quem as pessoas queixam primeiro. E eu muitas vezes, já disse a diversos governos, vocês não sabem o que se passa lá fora. Porque as pessoas que têm um problema não se veem queixar ao Ministro. Vão lá ao Presidente da Junta. Vão ao Presidente da Câmara. A Associação Alves do Dólar, orgulhosamente herdeira deste património, ciente da importância que a cultura tem numa sociedade solidária e aberta, obriga-se a continuar a ser cultura, liberdade e resistência. O que cada vez mais faz sentido. Porque só assim poderemos fazer frente aos movimentos fascistas em crescimento em todo o mundo e que em Portugal está cada vez mais normalizado. Assim para nós, para a Associação Alves do Dólar, o futuro tem de ser abriu-do. Viva o 25 de abril.